Eu sou o desdravador, tu és meu salvador, tua lei Eu tenho mais timor, pois você me libertou, derramou seu sangue por mim E não importa a cronação, estás comigo E não importa a cronação, estás comigo, meu Senhor Tá, eu vou lutar Eu vou lutar, a todas as barreiras vou derrumbar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me dar Eu sou o desdravador, meu Senhor Eu sou o desdravador таким E não importa o teu escudo vai me dar E não importa o teu escudo vai me dar Eu sou o desdravador, meu Senhor Eu sou o desdravador, ondeu, ondeu, ondeu Cáfego, ele Cáfego, ele Cáfego Oh A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou lutar Eu vou lutar A todas as barreiras vão derrubar Tua força na espalha vou representar E me sempre tem uma escura e me arrolar E não me renderei Se estás comigo, nada eu te verei Tua força poderosa enfrentarei E meu coração está a música Eu sou o pessoal Vai! 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 Eu sou deslavador Eu sou deslavador, és meu salvador Tu alí, comente o meu corpo Eu não tenho mais temor, mas você me libertou De amor, seu sangue por mim E não importa a profissão, estás comigo E não importa a visão, me guiarás, meu senhor Eu vou lutar Eu vou lutar A todas as barreiras vou derrubar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar E não me entenderé, e não me entenderé Se estás comigo nada eu temeré Com a força poderosa enfrentaré E em meu coração esta música levaré Eu sou deslavador Eu sou deslavador Eu sou deslavador Tchau, tchau.